A Justiça do Trabalho de Santa Catarina promoveu neste semestre o primeiro Feirão da Aprendizagem. O evento reuniu jovens em busca de oportunidades de trabalho e empresas interessadas em cumprir a cota prevista na Lei da Aprendizagem. O feirão foi um sucesso e só reforçou a importância de eventos neste molde como incentivo para os jovens ingressarem no mercado de trabalho sem prejuízo na educação. Hoje eu recebo a juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert para falarmos mais sobre o tema e as expectativas do TRT para os próximos eventos. Bem-vinda, doutora Maria Beatriz. É um prazer tê-la aqui para a gente discutir e falar sobre um tema tão importante que é a inserção do jovem no mercado de trabalho. Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Doutora, é muito além, né? Quando a gente fala a inserção do jovem no mercado de trabalho, é muito além da carteira de trabalho, né? Muito, muito além. A gente sabe que principalmente nos últimos tempos, pós pandemia, nós temos uma massa enorme de desalentados no país. Mesmo aqui em Santa Catarina, que é o estado terceiro maior IDH do Brasil, temos muitos jovens que não estão estudando e não estão trabalhando. Por isso, a importância do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, do qual faço parte. E esse projeto, como que ele surgiu na Justiça do Trabalho? O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem é um programa desenvolvido pelo Tribunal Superior do Trabalho desde 2012. Hoje, ele tem nos 24 tribunais regionais do trabalho de todo o país. Aqui em Santa Catarina, eu e o desembargador Narbal Filete, juntamente com vários outros gestores auxiliares, assumimos em maio do ano passado, de 2022, e estamos desenvolvendo esse trabalho junto aos jovens e buscando efetivamente a inclusão de tantos jovens no mercado de trabalho. E a gente está falando também sobre o trabalho infantil, que passa também por esse tema, né? Aqui em Santa Catarina, a gente pensa, justamente como eu mencionei, que é um estado bastante desenvolvido, que não há trabalho infantil. E há, são 57 mil crianças trabalhando, muitas crianças trabalhando. Então, nós pensamos que para combater o trabalho infantil, nós temos várias ferramentas e uma delas é a aprendizagem. E como que é, então? Como que funciona mesmo esse programa Jovem Aprendiz? É a base disso tudo? É o programa Jovem Aprendiz? Sim. Nós pensamos assim, bom, nós temos crianças trabalhando. E aqui em Santa Catarina, nós temos muitas crianças trabalhando em trabalho doméstico, no campo. Então, nós temos que conscientizar as empresas da importância de contratar jovens. E uma das formas de contratar jovens é através do Jovem Aprendiz, né? Nós temos uma lei no Brasil, a Lei da Aprendizagem Profissional, que estabelece que os jovens podem ser contratados nessa condição dos 14 aos 24 anos. Exceção feita aos jovens com deficiência para os quais não têm idade limite. Importante que a lei também pensou neles, né? Também, sim. Inclusive, para as pessoas com deficiência, para os jovens com deficiência, nós temos uma legislação toda especial. Mas, para os jovens, né? Ainda falando dos jovens, é importante ressaltar que a Constituição Federal do Brasil estabelece como idade mínima para o trabalho 16 anos. Porém, para os casos de jovem aprendiz, a partir dos 14 anos, eles já podem ser contratados. Um contrato especial, né? É um contrato especial, no máximo, dois anos. E ele tem uma coisa muito bacana, ele mantém os jovens na escola. O jovem tem que continuar trabalhando para que ele possa fazer parte do programa Jovem Aprendiz. E o que é esse programa, né? Do Jovem Aprendiz? As empresas têm que cumprir uma cota de aprendizagem de 5% a 15%. E empresas de médio e grande porte, é bom que se diga, né? Se são empresas microempresas e pequenas empresas, não há obrigatoriedade na contratação. Mas isso não quer dizer que elas não possam contratar, né? E a gente pensa, como programa e como cidadã mesmo, eu penso, que contratar jovens é muito bacana, por quê? A gente tem um ambiente mais plural, mais inclusivo. Os jovens vêm muito entusiasmados, né? Gostam de tecnologia, hoje nós estamos vivendo essa revolução tecnológica. E a empresa forma uma mão de obra especializada. Então, a pergunta que fica é, por que não contratar, então? E existem muitas histórias, né? Bonitas de pessoas que passaram pelo Jovem Aprendiz, né? E estão aí incentivando outras, sendo exemplos, né? Muito. Nós, inclusive, homenageamos. E eu faço sempre questão de trazer a história do Nelson. O Nelson Matheus foi uma criança que foi trabalhadora infantil, cuidava de dois irmãos pequenos. A mãe tinha problemas com dependência em drogas. E aos 11 anos, a mãe abandonou a família. E ele se viu responsável por dois irmãos de 2 e 10 anos. Imagina, uma criança cuidando de outras duas crianças. Ele nunca tinha ido à escola regularmente. Então, ele estava à margem completa da sociedade. Como era um menino muito inteligente, ele foi ao conselho tutelar e disse, eu não tenho condições de cuidar dos meus irmãos. Então, a irmãzinha menor foi adotada e ele e o irmão foram para uma casa lá na época, né? Um abrigo, como se dizia. O Nelson começou a estudar, teve a oportunidade de ser jovem aprendiz, se profissionalizou. Hoje, ele já é formado nos cursos superiores de Física e Matemática. Olha só. Está encerrando no IFES, que é o curso de Engenharia Elétrica. E já é professor em escola pública. Que linda história. Então, nós homenageamos, né? O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina homenageou no feirão, porque ele mostra que sim, através de oportunidades de ensino, de educação, de aprendizagem, é possível romper este ciclo, né? E ser um profissional bem-sucedido, como ele é hoje. Uma história realmente bem inspiradora e foi mais ou menos nesse clima que aconteceu o primeiro feirão de aprendizagem, que a gente vai assistir agora uma matéria que mostra a movimentação que aconteceu por lá. Vamos acompanhar? Nós lidamos muito com pessoas que tiveram o sonho delas, ou o projeto profissional delas, frustrado. Então, aqui, nós estamos fazendo o outro lado da corda, né? Dar um pouco de esperança para esses jovens, dar um pouco também de direção para esses jovens, que seguramente terão um motivo para estudar mais, para terem um pouco mais de disciplina e também terem, principalmente, objetivo. Porque quando você dá um objetivo, você arruma uma razão e uma direção para as pessoas correrem atrás. Então, isso é muito importante. E eu falo isso com bastante alegria, inclusive, pelo fato de que eu não tinha 15 anos quando comecei a trabalhar como aprendiz, naquela época não se chamava assim, num cartório de notas. E isso aí me dirigiu para o direito e eu cheguei aqui onde eu estou. Sobre a importância do Feirão, ele proporciona oportunidades dos jovens estarem ingressando no mercado de trabalho. Então, dá um suporte para esse jovem que está procurando uma oportunidade, que ainda não sabe como funciona o mercado, como se portar, como ter as competências mesmo, técnicas, para ingressar. Então, o Feirão proporciona mesmo essas oportunidades para quem está querendo ingressar no mercado, para quem ainda não começou a sua vida no mercado de trabalho. O Feirão está sendo um sucesso e a gente vai mudar a vida desses jovens. Eles vão ter oportunidade de ter um emprego, mas um emprego que eles estão estudando, que eles estão se capacitando. As empresas vão ter oportunidade de formar a mão de obra que eles querem, a mão de obra que eles pretendem ter. Então, é um evento, está sendo um sucesso. Eu vim aqui para a feira e eu achei muito interessante, que eles trouxeram bastante empresas. E acho que a que mais me chamou a atenção foi a do Senai, que era sobre robótica, que eu estava mais interessado. E também sobre a engenharia, ele também. Eu gostaria de fazer engenharia da computação. Ele falou que tinha essa vaga lá. E eu espero ser selecionado. O contrato de aprendizagem é um contrato muito legal, que possibilita que os jovens entre 14 e 24 anos aprendam uma profissão. E para as empresas também é muito bom, porque possibilita a formação de mão de obra qualificada. O primeiro Feirão da Aprendizagem, que foi capitaneada pelo Tribunal Regional do Trabalho, Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, foi um sucesso. Nós lançamos uma semente, esperamos que nas próximas edições, mais empresas tenham vontade de participar dessa importante missão, que é a aprendizagem, e que nos leva a retirar as crianças das ruas. Nós tivemos a inscrição de 1.600 jovens, 13 empresas, 16 entidades qualificadoras, foram 109 vagas diretas. Na área social, também, junto ao evento, nós distribuímos quase 400 cestas básicas, 1.300 mudas de árvore e foram distribuídos 2.000 lanches para as pessoas que lá estiveram. Então, o evento foi um sucesso. Esperamos repetir nos próximos anos. Doutora Maria Beatriz, foram mais de 800 jovens que participaram do evento. Eu tenho aqui 12 empresas e 16 entidades qualificadoras. Como que vocês fazem o balanço desses números? Nós tivemos, ao todo, 1.600 inscrições dos jovens. Compareceram num dia mais de 800. Então, a gente teve um grande evento. Nós conseguimos que os jovens estivessem em ônibus de graça para poder se deslocar até o feirão e voltar para os três municípios. Os jovens participaram com muita alegria. E como nós sabíamos que teríamos alguns jovens em situação de vulnerabilidade, providenciamos lanche. Então, cada jovem saiu com um lanche. Providenciamos também, porque era um feirão também ecológico, a doação de mais de mil mudas de plantas, doadas por uma empresa da região. E tivemos a abertura com o coral Tupi-Guarani, que cantou duas músicas e que trouxe um pouco desse toque para o nosso verão da aprendizagem. Então, queríamos mostrar que o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina está preocupado com a causa da aprendizagem. Queríamos conscientizar a sociedade, as empresas, da importância de contratar jovens. E acho que conseguimos. e eu penso que é um movimento constante. Foi o primeiro. É apenas o início, né, Michelle? E referente à participação das empresas, né? A gente viu que teve muitos jovens. Claro que teve empresas participantes, os resultados foram positivos, mas eu acho que a gente pode abraçar mais essa causa, né? Com certeza, Michelle. Um dos balanços que a gente faz a respeito do feirão é a baixa participação das empresas. Nós temos uma região, Florianópolis, de muitas empresas da tecnologia. E a gente sabe que as empresas da tecnologia é onde os jovens querem estar. Muitos me perguntavam se, além das duas empresas grandes que estavam lá, havia outras empresas da tecnologia. Nós temos um polo industrial em São José e Palhoça muito grande. E, por outro lado, nós temos um baixo cumprimento das cotas de aprendizagem na grande Florianópolis, em especial no município de São José. Então, mais do que cumprir a lei, a gente quer que as empresas espontaneamente contratem jovens, né? Justamente pelas vantagens que a gente já enumerou no início da entrevista. Não simplesmente por cumprir a lei, para não ter um processo trabalhista que discuta o cumprimento dessas cotas de aprendizagem. A gente quer justamente que as empresas se dêem conta da beleza que é contratar jovens. Inclusive, a partir do ano que vem, vai ter mudanças na legislação, né? Referente à participação das empresas em licitações das que cumprem a cota, né? Exatamente, Michelle. E isso é muito importante destacar, né? Algumas empresas não sabem que a partir do início de 2024, as empresas que não cumprirem a cota de aprendizagem na forma da lei de aprendizagem, não poderão participar de processos de licitação com o serviço público. Nós sabemos que grandes empresas participam de projetos de licitação com o serviço público. Se não cumprirem a cota, não poderão participar. Mais uma razão que se agrega às demais para contratar o jovem. Motivos não faltam mais, né? Doutora Maria Beatriz, te agradeço pela participação aqui. Muito obrigada, Michelle, pela TVA, pela acolhida. E estamos juntos nessa inclusão dos jovens no mercado do trabalho. Muito obrigada. Conte com a gente também na divulgação desse projeto tão especial. Muito obrigada. A gente vai deixar aqui o site do TRT com mais informações sobre esse projeto, sobre o feirão da aprendizagem e tudo o que o jovem pode encontrar por lá. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.